Música Jovens interessados em temas internacionais concorrem a partir de hoje a 5 vagas na delegação brasileira que participará do G20 na Rússia em abril. O encontro reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. Ao vivo de São Paulo, o repórter Gustavo Minari tem outras informações. Gustavo, bom dia para você. Bom dia Natália, bom dia a todos. Olha só, são cerca de 50 jovens que estão participando dessa seleção aqui hoje. Eu vou conversar com o Rodrigo que explica melhores para a gente. Bom, Rodrigo, qual que é o objetivo dessa seleção? Bem, bom dia. O objetivo da seleção principalmente é obter os melhores, realmente escolher os melhores participantes brasileiros, os jovens brasileiros que vão representar o Brasil na delegação oficial no evento na Rússia que a gente vai ter agora em junho de 2013. É um evento paralelo ao Fórum Econômico do G20, um fórum focado para jovens que reúne em torno de 150 a 160 participantes do mundo inteiro. Como é que funciona essa seleção? Bom, essa seleção é feita basicamente pelos mediadores internacionais. Então, o que a gente fez foi trazer cinco jovens com uma vasta experiência em fóruns internacionais para conduzir o fluxo de discussões em cada comitê, certo? Então, a gente tem diferentes comitês que vão estar tratando de assuntos como meio ambiente, finanças, economia, chefes de Estado, desenvolvimento sustentável. E esses mediadores internacionais são as pessoas que recomendam, após cinco dias de evento, os melhores participantes que devem ir para fora. E isso acontece quando? Eles vão quando para a Rússia? Eles vão para a Rússia em junho, né? Em junho do 20 ao 23 de junho é o evento em São Petersburgo, na Rússia. E aí existe, antes disso, um processo de dois meses de preparação desses jovens. Então, eles são primeiramente selecionados no evento brasileiro, no evento que a gente se encontra hoje aqui. E aí passam por um processo de treinamento que envolve a ida deles para Brasília, uma série de aulas e palestras também com pessoas específicas, especialistas na área de relações exteriores. Sérgio Rodrigo, muito obrigado pela participação. Natália, voltamos com você. Obrigada, Gustavo. Um ótimo dia.